Poxa, Léo, você me deixou sozinho lá no sofá, sem nenhuma medida Não deixei não, deixei você no barco Ah, ele deixou o peixoto no barco, olha que coisa Então você me leva pra ver a árvore de Natal? Aham Eu tô muito curioso Amor, eu vou te levar, né? Obrigada Fazer o quê? Isso Fazer o quê? É? Fazer o quê? Ai, Luísa, para O que foi? Você não quer? O que foi que tá todo mundo lá embaixo? E o que tem? O que tem é que daqui a pouco vão bater aqui perguntando pela gente Ah, aí a gente deixa perguntar É A gente deixa ouvir A gente deixa tudo Te amo, sabia? Sabia Eu geralmente causo isso mesmo nas pessoas Convencida Então tá, né? Eu vou tomar meu banho já que tem gente esperando Não vai não Não Tá achando que vai me deixar assim e vai ficar por isso mesmo? Aham Eu também causo isso nas pessoas Vai ficar aí me espionando? Tá achando que vai me deixar pegando fogo e vai ficar por isso mesmo? Claro que não Eu acho que tá achando que vai ficar por isso mesmo Aqui eu acho que tá ceva Tchau. 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 Tchau, gente. Tá esperando alguém, amor? Não. Acho que eu vou dar daqui. Deixa que eu vou. Vou te ficar. Pai? Mãe? Que surpresa. Gente. Pai, a gente não tava esperando vocês. A gente resolveu fazer uma surpresa, minha filha. Sua mãe insistiu. E o que você tá fazendo aqui? Será que eu não posso vir desejar Feliz Natal pra minha família? Tchau. E aí Tchau. Tchau, tchau.